Vocês lembram do pão de queijo lá do café de Casa Cor Goiás do ano passado? Ó, esse ano vocês estão fazendo restaurante, o espaço mais concorrido da Casa Cor Goiás. Sim, hoje nós estamos praticamente todos os dias com restaurante lotado, pessoal adorando, fila de espera, tá até uma briga aqui pra conseguir. E a decoração ficou bem diferente, tá bem atrativa, convidativa, a gente começa pela varanda aqui, né? E depois tem uma parte interna que também está super legal. Eu comecei pela varanda porque todos os dias em que eu gravei aqui na Casa Cor Goiás, eu encontrava com eles sentadinhos aqui, ó, nesse canto. É o nosso fumoar, né? Esse ano a gente fez, a varanda é aberta, não tem teto nem nada, parece um fumoar e a gente tem direito a fumar sentado, né? Confortavelmente, tomando uma cervejinha. Tá lá o desenho que mostra que é o fumoar deles, que foi a Bruna Brom. Foi a Bruna Brom que tem. Quem são esses fumantes? Vamos lá. Bom, começa comigo, passa pelo Tiago, temos a Regina Amaral, o Marcílio Lemos, a Ednara Braga lá em cima, o Léo Romano e a Ana Manoela, que é uma grande fumante, amiga nossa. A Ana que não faz Casa Cor, mas todos os outros ambientes a gente mostrou, né? Todos os ambientes, os outros profissionais a gente mostrou. Esses são os fumantes de Casa Cor. Esse é um dos fumantes da Casa Cor, não coube todo mundo. Então, aqui é o espaço que o pessoal fica e se confraterniza. Então, como encontro com ele sempre, eu quis fazer por aqui. Tem uma lagartixa ali com o rabo? Tem, aqui na verdade foi uma brincadeira, é um artista plástico goiano, que é o Giovanni Cabral. E aí ele estava com essa lagartixa lá e a gente resolveu botar aqui e fazer essa brincadeira. Porque a lagartixa está pegando as borboletas e as borboletas estão saindo correndo em revoada. E o rabo da lagartixa é quebrado como se tudo tivesse uma continuidade, né? O ano passado a gente brincou com, nos últimos dias da cozinha da mãe Joana, ou até. E aqui a gente está trazendo mais uma continuidade, sempre essa coisa da gente estar aqui na Casa Cor, mostrando um ambiente irreverente e descontraído. É, vocês são muito divertidos, eu adoro. Bom, a gente vai pra cá. Mas aqui já tem um pouquinho do que vamos ver lá dentro. Temos aqui um mood aqui de uma pele, que a gente vai ver que se repete lá dentro. É, o tema do restaurante a gente fez África. Então, nós pegamos essa malha, que é uma malha nova, e revestimos a mesa com essa malha pra já começar desse tom da África, com esse planejamento meio marroquino também, remetendo ao Marrocos e já dando a introdução na África. A parte de estrutura de avarandado já existia na casa originalmente? É, a estrutura existia. A pérgola não, a pérgola foi feita. Você tinha só ali. Só essa parte externa da estrutura. Muito bem. Quantas mesas vocês precisaram colocar no restaurante? Tinha uma exigência? Tinha. Tinha a média de 52 lugares e nós conseguimos cumprir. E esse restaurante, esse ano da Casa Cor, tem uma particularidade. Todo o público da Casa Cor sai através do restaurante. A saída da Casa Cor é o restaurante. Então, nós tivemos que resolver essa questão. Da circulação. Da circulação, pra não ficar também incomodando. E qual foi o truque aqui pra resolver? O truque foi que nós dividimos o restaurante em duas partes. Uma parte mais barra, uma parte mais aconchegante, vamos dizer. E nessa parte nós criamos aqui no centro do restaurante essa galeria. Ah, aqui tá a galeria. Aqui tá a galeria em que o pessoal transita por aqui facilmente, tem a visão toda do restaurante. Antigamente também tinha um questionamento do público falar que ficava ruim de entrar no restaurante devido à circulação das mesas. Então, esse ano não. Elas estão entrando em todos os ambientes, inclusive no restaurante. Circula pela galeria. Que tem aqui também, como ele já falou, o tema é a África. De quem são as peças aqui? Então, voltando aqui, começando na galeria, a gente já dá de cara com a primeira obra de arte, que é do Gilvan Cabral também, que é o mesmo artista. da Lagartixa, que a gente brincou aqui como se fosse um lindiguacho, um casulo. Então, ele fez essa brincadeira com as folhas. A gente reconheceu e achou isso bem interessante já para ligar para o nosso ambiente. E depois a gente já vem com as girafas, que estão localizadas aqui na lateral. Que foi a... como é a... Bruna? Bruna Bron, que foi a mesma artista que fez lá no fundo. A gente fez a proposta, ela brincou com essa girafa, fez um tema africano também no fundo, uma espécie de repetição no fundo também, trazendo um pouquinho mais da ideia. No final, a gente tem um vestido que é sul-africano e uma peça também, que é o chifre do kudu. Que é que elas são duas partes, a parte interna do chifre e a parte externa, que é oca. Então, uma encaixa na outra. Olha que legal! É um vestido super conhecido na África, né? E o que é o revestimento no fundo daquela parede, que daqui brilha um pouquinho? É um revestimento quartzo que tem, que nós fizemos com esse revestimento quartzo. E esse vestido vocês trouxeram de onde? De onde é? De alguma galeria daqui? Não, não. Esse é vestido de uma amiga nossa que nos cedeu, que é da África do Sul, como nós temos várias peças todas, que as embaixadas nos cederam. Nós entramos em contato com as embaixadas em Brasília e elas nos cederam várias peças da própria embaixada para estarem aqui. E por que vocês quiseram fazer o tema de África? Tinha alguma coisa? Como é que vocês decidiram? Agora vou ter que inventar uma história para... Não, não tem uma história sem inventada, não. Nós estamos fazendo a Casa de Hospitalidade da África, no Rio de Janeiro. Então, é um tema que a gente já vem pesquisando, já vem trabalhando desde o mês de outubro. Então, nós estamos saindo aqui, inclusive, indo direto para o Rio para montar essa Casa de Hospitalidade, que vai ser uma das maiores Casas de Hospitalidade do Rio de Janeiro. Casa de Hospitalidade do Rio de Janeiro? Da África do Rio de Janeiro. Os países fazem as Casas de Hospitalidade para atender os turistas, para atender a família africana. E a África resolveu fazer a Casa com o continente africano. Não vai ser a Casa de um país, vai ser a Casa do continente africano. E nós estamos fazendo isso, são 3 mil metros, no Casa Shopping, lá no Rio. Então, vai ser muito legal fazer isso. E aí, como já vinha a pesquisa, trouxeram. Já conheci, inclusive, as embaixadas. Já, exatamente. Muito bacana, porque é bem interessante. Já entrando ali, você já vê a mesma malha que vocês usaram como toalha de mesa. E você já vem aqui e encontra as girafas, é uma delícia. E já vê as girafas que a gente brinca, que ela é curiosa. Porque elas ficam lá de cima olhando a gente o tempo inteiro. Girafa é aquele bicho que dizem que é um bicho que é um extraterrestre implantado. Mas nós temos toda aquela coleção de elefantes também, que são das embaixadas. Cada um daqueles elefantes vem de uma parte da África. Então, você tem elefante do Quênia, da Costa do Marfim. Cada um deles tem uma historiezinha para estar chegando aqui. Em cima, a gente tem alguns objetos também emprestados pelas embaixadas, alguns quadros. E algumas obras também estão misturadas com todo esse contexto. e também do Gilvan Cabral, que é um artista também que trabalha muito na escultura de madeira. Peças daqui irão para a Casa de Hospitalidade lá no Rio de Janeiro? Vão, vão, vão. Inclusive, os embaixadores. Nós tivemos aqui 18 embaixadores visitando o ambiente. Foi muito legal. Eram 18 embaixadores e 23 embaixadas. Que bacana, hein? E eles adoraram e pediram para levar, inclusive, as peças do Gilvan, que trata desse tema africano também, que tem essa coisa africana. Pediram para levar e elas estão indo para o Rio de Janeiro com a gente, no final da Casa Cor. Muito bacana. Então, vocês terão a oportunidade de continuar a ver esse trabalho desenvolvido pelo Tiago e pelo Pedro, ainda nessa casa de hospitalidade africana no Rio. E aquela obra ali? Aquela obra é uma obra muito legal. É o Jardim das Jabuticabeiras, do Sobral. Ela foi exposta só em São Paulo e Milão. É a primeira vez que ela está sendo exposta completa em Goiânia. E como ela remete às savanas, ela fala das savanas. E nós achamos muito interessante ter ela aqui. Muito bonita, muito colorida. Tem mais uma coisa que tem chamado a atenção. Já vi pessoas passando a mão. que é esse tipo de revestimento aqui, 3D. O que é? Esse revestimento é um lançamento da revestida esse ano, que é a Manufactory que está fabricando. Ele se chama Tulipa. E nós vimos durante a primeira exposição dele, nós ficamos totalmente integrados. Vamos botar ele na Casa Cor. Entramos em contato com a empresa que forneceu para a gente a província. Ela entrou em contato, o pessoal conseguiu fabricar a tempo da Casa Cor, porque ainda não tem em todas as lojas. E acabou que foi o lançamento. A gente fez uma brincadeira com ele, destacando nas paredes, na parte branca das paredes. E aí fez um diferencial bem legal. Todo mundo está bem curioso, quer isso, encosta, quer saber como é que é vendido, qual é a forma de instalação. É verdade. Já vi gente passando, visitantes de Casa Cor, aqui em Goiás, passando a mão. Outra coisa que chama bastante atenção é a prateleira, que vai de um canto a outro lá em cima. Ela é um pouco mais baixa que o pé direito e a porta ali. Porque a porta é bem alta. Nós estávamos com o pé direito esse ano, de 360, que é um pé direito bem vantajoso. Sonho de arquiteto. Delicioso trabalhar com o pé direito desse jeito. E outra coisa que está brincando bastante também é a questão desses tijolos. A gente descascou todos os tijolos aqui para mostrar um pouco dessa questão da essência da obra, a questão da África. É tipo do nascimento. Então, o tijolo é bem representado. E aqui a gente recortou, passou uma maquita e fez esse diferencial aqui com o tijolo pintaneiro de preto. Deu uma diferença. Marcou bastante a galeria. Pela questão que o Pedro Paulo já tinha falado, a questão do fluxo, das pessoas não terem que passar em cima das mesas enquanto as pessoas estão comendo. Então, a galeria ficou muito bem resolvida para esse fluxo desse tráfego do ambiente, da Casa Cor que todo mundo tem que passar por aqui. Agora sim, a gente passa pelo restaurante, por dentro do restaurante, durante a visita à Casa Cor. A gente vai chegando para a área do bar, que seria essa. É. É uma área mais intimista, fica uma coisa mais gostosa, é uma coisa mais jovem também para ter no restaurante. Aquilo é papel de parede? É papel de parede. Imitando uma pele? Uma pele. Imitando uma pele meia zebrada, ficou bem no contexto novo. De quem que é? Esse papel é da Summerflex, que forneceu. E aí vocês fizeram isso daqui, que seria quase uma escultura, não é? Essas cestarias que nós fizemos com as casinhas de João de Barro, que são peitas em madeira, e brincamos com esse pé de árvore aí, que, na realidade, são mesas que nós transformamos num totem verde. E num cesto também. E num cesto. E outra brincadeira também, essa grade de cima, que está segurando toda essa cestaria, ela é original aqui da Casa Cor, a gente pegou ela durante a obra, e aí pintou ela, fez uma brincadeirinha para poder segurar todo esse arranjo de cestos aí. Que boa ideia. Então, reaproveitaram uma peça. Vamos vir até o bar. O que usaram no piso? No piso é esse porcelanato, que a gente não quis ele muito, ele queria ele mais rusco para dar mais praticidade na parte do... Então, ele extraita esse porcelanato fosco. Como é o nome dele? Vamos descobrir o nome do porcelanato. Mas ele parece muito madeira. É uma régua madeirada da Itagrês, que veio casar bem legal com o ambiente, porque esse ambiente, diferente do ano passado, com a cozinha da mãe Joana, a gente queria fazer um ambiente que as pessoas olhassem e falassem, nossa, isso aqui cabe em casa, cabe no orçamento, é um piso que não tem um valor agregado tão pesado assim, um piso excelente, régua de madeira dá para inúmeras formas, e a gente fez uma outra brincadeira com o piso, que foi tirar essa questão da paginação reta. A gente fez uma paginação na diagonal para tirar um pouco dessa ideia aí também, quebrar um pouco dos conceitos. Muito bacana. Aí temos o balcão, tem ali a Isabel, está do lado do balcão. O balcão é pedra mesmo? O balcão é o mármore, que começou a ser extraído em Natal agora, e é a primeira vez que ele está sendo exposto aqui no Centro-Oeste. O chama Fantastic Brawl, maravilhoso, o pessoal que forneceu para a gente está encantado com a pedra, está um diferencial bem grande. E ela fez um sucesso bastante, as pessoas estão gostando bastante e procurando por esse material. Pelo material. Como que é o nome mesmo no material? Fantastic Brawl. Fantastic Brawl. Aí vocês vão ver uns pontinhos de vermelho que se repete nas almofadas, que tem lá na porta e que tem aqui. Tem aqui, tem ali no fundo. Foi o único toque de cor diferente que vocês usaram. Foi, foi intencional. Para dar fome nas pessoas, é vermelho da fome. É, dá fome. Eu acho que dá uma alegrada, o vermelho, além de ser uma cor africana, é uma cor que tem vida, que ela sempre dá uma levantada. Então, nós fizemos todas as caves vermelhas, a geladeira está vermelha, as almofadas está vermelha, para dar esse... E esse ambiente aqui é um ambiente mais escuro. Então, o vermelho dá uma vida, dá uma levantada. Muito bem. Vamos ver se a Isabel gostou. Isabel, que é do... Como é o nome do restaurante? É Isabel que tem o restaurante em Goiânia, abriu o restaurante em Goiânia, e quem administra o restaurante da Casa Cor esse ano? Como é o nome do restaurante? É, nós chamamos o restaurante Winnicar. Nós já estamos em Goiânia há dois anos, e o convite para vir fazer a operação do restaurante da Casa Cor foi, assim, bem... Muito bem recebido pela equipe, pela casa. O restaurante funciona a partir de que horas aqui? A gente funciona de terça a sexta-feira, a partir das cinco e meia happy hour. O jantar começa às oito, e de sábado e domingo a gente abre o dia inteiro, então, do meio-dia à meia-noite. Você continua com o restaurante em Goiânia, além de Casa Cor? Isso, a gente continua com o restaurante em Goiânia. No momento, ele não está aberto, mas, a partir do dia 20, quando finaliza a Casa Cor, a gente já volta para o nosso antigo endereço, que é no Setor Bueno. E aqui no restaurante de Casa Cor, o que a gente... Eu comi um arroz de pato. Tinha outros pratos típicos da região. Isso. Na verdade, o conceito do restaurante é uma imersão no cerrado e seus rios. O que a gente acha que tem total sinergia com a escolha do tema África, porque a gente entende que a África, que a savana africana e o cerrado são biomas irmãos. Eu ia falar isso, mas fiquei com medo. Eu falei, não, porque o cerrado tem a ver com a savana. De repente, não tem, não vou falar nada. Na verdade, eles são realmente irmãos, porque eles são frutos da mesma placa tectônica. Estão no mesmo paralelo. No mesmo paralelo. E eles têm características muito semelhantes. Essas próprias que a gente tenta incorporar aqui no cardápio, os tubérculos, os ensopados, a carne de caça. Enfim, são biomas bastante parecidos. E a gente trouxe as essências aqui para o cardápio da Casa Cor. Muito bacana. Bom, Pedro, vem cá. Vamos encerrar o programa TV Casa Cor de hoje? Quer falar? Vamos fazendo um brinde? Então, a gente encerra fazendo um brinde. Sabe que no ano passado tinha pão de queijo para mim? O programa com eles. Encerrei com eles um pão de queijo. Vamos ver o que eles vão oferecer hoje para a gente encerrar o programa? No TV Casa Cor de hoje, que finaliza no... Olha, meu celular gosta de falar comigo aqui. Que finaliza no restaurante. Ambiente concorridíssimo. Todo mundo quer vir ao restaurante. E tem que reservar antes. Já sei. Tem que reservar antes porque a pedida está muito grande. ou se não chegar bem cedo aqui. Porque está dando fila. O pessoal está gostando demais. A comida do Inicata é maravilhosa. Além do que ela falou, eu tenho alguns petiscos e aperitivos, como a porqueta, que também está fantástica. O pessoal está gostando bastante. E só cada vez mais aqui crescendo. E o pessoal dando um feedback bem legal para a gente. Casa Cor Goiás, que é muito animada. Que tem uma vida noturna interessante. Os profissionais se reúnem aqui. E fazem happy hour quase todos os dias. Foi um dos motivos até da área do Fumodromo ali. Porque é patota mesmo. Os profissionais estão aqui todos os dias. Encontrando com clientes. Encontrando com fornecedores. Encontrando com amigos. Conversando com... Prospectando novos clientes. Então, o restaurante desse ano, a gente quis fazer ele bem acolhedor mesmo. Essa coisa de misturar a nossa hospitalidade goiana. Com o tema África. Com a comida do restaurante do Inicata. Que está fabulosa. E num ambiente bem gostoso de estar ficando. Já estou com saudade. A gente vai encerrar, então, o programa TV Casa Cor em Goiás. Ai, que gostoso. Com um brinde. Dizendo para vocês que Casa Cor Goiás vai até o dia 22 de junho. Esse ano é aqui no centro. Bom, você pode encontrar outros trabalhos do Pedro e do Tiago. Em qual Instagram? É RLS, Design e Arquitetura. E nos Instagrams também, pessoais dos profissionais. Pedro Paulo, 29. Tiago Siqueirola. Então, pronto. E aí, se não conseguir comer aqui, encontra o seu restaurante onde? No Instagram, o Inicata Gastro. Arroba o Inicata Gastro. Ou na Avenida T13, no Setor Bueno, 711. Pronto. Então, vamos brindar. Já estou com saudade de Goiânia de novo. Ah, eu vou voltar. Muito obrigada, muito obrigada a vocês que estão assistindo. Muito obrigada ao brinde pela entrevista. A gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Mas amanhã, às 4 horas, tem mais programa porque é todo dia. Então, brinde a vocês. Passa o inverno, chega o verão. A gente tinha que ser chamado para o show da Casa Cor Goiás. O Nando já chegou falando, está vendo? Eu sou um cara que gosta de simetria. Por isso, escolhi uma repórter baixinha. Assim, a gente vai ombro no ombro. Durante a entrevista com a Sheila, vi sua foto de 20 anos atrás na revista de Casa Cor Goiás. Você está igualzinho. Graças a Deus. Qual que é o segredo? Trabalhar muito. Trabalhar muito. Beber. Água, muita água. Uma quantidade boa, porque o álcool mantém a pele. De água ou álcool? Álcool? O álcool conserva. Vamos fazer o desafio do dia? Esse aqui é um... Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Onze vezes 12. Ah, espera aí. Espera aí. Hugo, você tem Instagram? Não. Você tem Snapchat? Também não. Tenho Snapchat. Que é? Jô, Jô, pode. E pode mandar nudes, não? Pode. Gente, menina, esse porno. Deixa aí... Notes vai. Vou fazer o tipo tackle você, Jô, pode! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto